Galera do céu, eu não acredito cara, eu fiz esse trajeto agora cara, agora Eu acabei de olhar no meu Instagram, me marcaram numa publicação que eu não acreditei mano Estavam me seguindo cara, estavam me seguindo E adivinha quem é? Tem um monte de moto aqui Será? Acho que não Galera, seguinte Acabei de ver uma publicação que me marcaram agora no meu Instagram Alguém estava me seguindo, me filmou E adivinha quem é? Aquele motoqueiro Provavelmente ele me seguiu por agora e ainda ele tirou sarro de mim cara Pois lá, kkkk, como se estivesse me seguindo e eu não vi cara, eu não vi ele me seguindo Vou lá pra casa do Hélio agora Vou mostrar pra ele o Instagram do motoqueiro É inacreditável, mano Eu descobri o Instagram do motoqueiro E eu vou mostrar pra vocês cara Isso é novo, não Esse cara tá de brincadeira Eu vou tentar ligar pra ele galera Vamos chegar lá no Hélio Vamos tentar ligar pra ele Vamos ver se a gente consegue conversar com esse motoqueiro Pra ele parar com essa graça de ficar seguindo nós Fazendo essas coisas né galera Tacando o ovo Levando cartinha, acelerando Cara, vamos ver se a gente dá um fim nisso Vamos tentar conversar com esse motoqueiro Bora lá pra casa do Hélio Ué Você não sabe o que que aconteceu O que? Só me falar uma coisa O motoqueiro passou por aqui? Não Eu não reparei quando você passou Cara, esse cara tá atrás de mim Por que? Eu vou te mostrar um bagulho Mano, eu fui mexendo no meu Instagram Fui mexendo no meu Instagram Chegou uma notificação lá que alguém tinha me marcado Fui ver Sempre quando o pessoal marca eu Eu vou lá ver, tá ligado? Eu fui ver um bagulho Eu não acreditei, mano Eu vou te mostrar um bagulho aqui Cara, eu fiquei besta, mano Eu até fiz a rota de volta que eu passei Mas Acabei que não vi Não encontrei ele Mano, eu vou te mostrar uma coisa agora Você vai Cara, você não Não tem o que falar, mano Vê isso aqui É um motoqueiro Um motoqueiro Eu já olhei, cara Ele tava olhando isso aí Isso aí foi criado recentemente Tiago, é ele? Não, olha o store Olha o store Me marcou Tava me seguindo Agora, mano Agora 40 minutos 40 minutos Tava me seguindo Motoqueiro A build dele Deus é pai Não é padrasto Padrasto Com U no final Grau é arte Sonho em ser tiktok Sonho? Como que é? Sonho em ser tiktok Não, me empresta aqui Eu preciso mostrar isso aqui pra galera Olha gente, ele escreve Mano, galera Se liga Deixa eu tentar focar Olha aqui Motoqueiro Brabo Brabum Olha galera Esse é o Instagram do Mano Olha a foto Dele, mano Uma flor Uma flor Olha aqui, mano Olha esse vídeo aí Olha isso aqui Olha lá Ah, mentira Ah, mentira O bicho é dançarino Não, olha aqui Ele quer ser tiktok Olha a motora dele Já dei essa bota mesmo Mano Não, mas se liga Olha aqui Sozinho de Sorrisinho Sorrisinho de puto Só os putíferos Kurt Mano Mano, esse cara tá zoando É você, velho Não, mas criou recentemente, mano Mas lembra quando Era só um moleque É ele mesmo É ele, rapaz Ele tá ali Galera, olha aqui Pra vocês verem Olha lá A história dele Olha meu carro lá Olha, dando risada KKKK E me marcou É uma fã o painel É uma fã É fã mesmo Olha aqui, ó Motoqueiro Motoqueiro brabo Com dois uns Motoqueiro brabo Olha a foto dele, mano Nossa, deixa eu dar uma olhada Nesse aqui Mano O cara O cara Criou o Instagram Ah, não Olha isso aqui, tia O que? Olha isso aqui, velho Não é possível Ó Ah, não, mano Não, mano Esse cara tá tirando, mano Não, não é possível Isso aqui não, Thiago Ele tá tirando, mano Vê se dá pra saber Quanto que ele criou Quanto que ele criou, velho Acho que não dá pra saber isso Peraí, eu vou Eu vou mandar uma mensagem pra ele, mano Olha, ele me segue Ele me segue O que é isso? Ah, ele me mandou mensagem, mano O que tá escrito aí? Quero gravar com vocês Tô na sua cola Vou seguir você na lenda Hoje Fica ligeiro Já fiz a entrega de lanche Na sua casa Mano, ele já fez entrega de lanche na minha casa? Caraca, velho Será que ele trabalha como motomoy? Quanto que ele... Mano, olha aqui, ó Ele mandou uma mensagem dia 24 Faz uma semana, velho Faz uma semana Você não responde ele? Manda sim pra ele Por que tá me seguindo? Por que tá me seguindo? Tenta ligar pra ele Tomando Onde está ele atingindo? Será, man? Galera, vocês tem noção, mano, que o cara tá me seguindo, velho. Ele empinando, mano. Empinando. Olha ele lá, galera. Ele é, eu acho que ele deve ser motoboy, trabalha entregando lanche. O projeito tá tentando, né? Olha lá, o povo tá tentando o freio. Só grau e corte. O perreco não pega, ele colocou de agenda. Perreco não pega? Perreco não pega. Perreco eu acho que é o jeito que algum pessoal chama o policial, né? Não sei, nunca ouvi falar isso, não. Eu acho que é um negócio que eu falei. Eu já ouvi falar que é mais ou menos isso agora, se é... Ah, não, mas esse da Sahara aqui ficou de... Meu Deus, olha esse cara, velho. Não é possível, não é possível esse cara. Galera, vocês tem noção, mano? O cara criou o Instagram, postou o Store, me seguindo. Ele me marcou, cara. Eu sabia que ele me marcou. E ele escondeu o meu arrobo aqui, tá? Ah, é? Quem que ele segue, Linovinho? Tem bastante seguidor, né? Ele segue pra ser ninguém. Segue você, segue a Thaís, o Daniel, ele se... Ah, ele segue o famoso daí, né? O cantor, ó. Ó, grau. Grau no corte. Mano, mas ele fez isso aqui pra tirar com a nossa cara, mano. Ele fez pra tirar com a nossa cara. Uma zoeira, será? Uma zoeira. Galera, velho, eu vou tentar falar com ele, pelo... Não sei, tentar ligar pra ele, tentar conversar com ele, pra tentar mandar esse cara parar, mano. De seguir nós. Ver o que que ele quer falar, né, cara? Porque o cara não chega, não fala, só fica fazendo essas coisas, né, velho? Então, velho, não tem explicação isso aqui. Mas, porque a gente falou assim, só que é o seguinte, mano. O que ele tá fazendo é grave, me seguindo, hein? Isso aí eu posso ir na delegacia, mano. Pegar, né? Você vai ter que seguir pegar a placa dele, tá? Pegar a placa dele. Será que ele não deixou vazar nada aqui, que vem da placa da moto? Então, eu acho que ele não... Não, mas a gente vai olhar com calma isso aqui. A gente vai olhar com calma e vamos ver se a gente descobre quem é ele, tentar falar com ele. Demorou? Eu vou tentar ligar pra ele, ver se ele atente, a gente vai responder essa mensagem aqui. Qual você vai vender? Motoqueiro Braco. O... o arroba é o quê? É aquele ali, ó. É aquele ali mesmo, que tava ali. Embaixo da foto. Galera, ó. Arroba dele. Motoqueiro Bravo. Vai aparecer aqui, ó. Editor, deixa aí o arroba dele aí. Galera, vai no Instagram desse cara aqui, ó. Todo mundo manda ele parar de seguir, mano. Pergunta quem que ele é, pra ver se ele se identifica. Fala pra ele ser homem e vir falar com a gente. Não ficar seguindo não, que isso aí vai dar merda pra ele, cara. Porque a gente vai na delegacia. Não, não é. Tem que ficar seguindo, velho. Vai ter que pegar a placa desse cara. Não sei se ele tá fazendo uma brincadeira. É uma brincadeira de mal gosto, velho. É mal gosto, velho. Você faz, velho. Você faz. Pode. Achei que era barulho de moto, mano. Não é, né? Trator. Buscar madeira. Galera, é isso aí. Vai ser esse vídeo por aí. Se eu conseguir falar com ele, eu vou tentar gravar. Não sei, cara. Eu vou tentar gravar. Mas vamos ver se a gente dá um fim nesse cara aí pra ele parar de seguir nós, mano. Porque é complicado. Mas é isso aí. Desce o dedo no like. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal. Como assim, viu? Desce o dedo no like. Legenda Adriana Zanotto